E agora nós temos a companhia de uma gatinha, porque enquanto ela não deitou aqui do meu lado ela não se segura. Como está tudo embaladinho não tem perigo, né gente? Mas um perigo. Mas quem tem gatinha sabe que é isso que acontece. O portão de Cambuí também manda doce de leite. Ó, o portão de Cambuí tem o melhor doce de leite que eu já experimentei, principalmente esse do pote. Pra quem gosta de doce de leite, pra fazer as receitinhas, pra comer com queijinho, esse daqui é o melhor. Tem um com ameixa. O que dizer? O que falar sobre isso? Apenas que... A gente vai ter que começar a correr a meia maratona de nova hora, porque desse jeito não está fácil. Mais docinhas de leite em tabletes, pra você parar também pra colocar. os leitezinhos do nosso leite. Ai ai viu? Mas, não pense que está tudo perdido nessa vida, porque também temos a Loussucar, que mandou adoçante pra gente. Oi, tá vendo? Né? Não é uma coisa só pra engordar. O adoçante culinário deles, a base de stevia. Tem a calda de caramelo. chá verde instantâneo, que legal. Machá instantâneo. Vou experimentar, vou experimentar. Depois eu falo pra vocês que é bom. chá vermelho. Chá vermelho, com frutos vermelhos. E vou deixar também uns separados, tá? Pra vocês poderem experimentar. Biscoitinho, dark vanilla. Ó, parece o óleo. Só que é light. É diet. Pra quem é, né? Ó, me dá bastante chazinha pra vocês, pra gente dividir. E mais uma adoção. Ah não, isso aqui é preparo pra... Pó pra preparar o sobrimento de leite condensado. Delícia! Tá vendo? A gente não vai só engordar. Se ele já. Já fiquei feliz. Ah, a Cami também. Ah então, a Cami estava com um estande gigante, ó. Aí deu suquinhos. Muitos suquinhos. Opa! Como eu disse, né? O gato não pode ficar sossegado não pra dele. Tem que ficar pra lá e pra cá. Suco. Suco de tamanho família. E tem um negócio aqui que eu achei bem interessante. Que é uma bebida sabor yogurt. Mais suquinhos. Hum, suco de cajou. Suco de laranja. Mais suquinho de laranja. Mais coisa. Ó. Sucos. Trúfitas. E suquinho da canto que eu sou bem gostoso. Eu tomei ontem lá. Ó gente, São Paulo não sei o que está acontecendo, mas esse calor não vai de Deus. Porque olha... Tava quente. Demais. Nossa. O que que era aquilo? O dia. Tava lá também. Supermercado dia. Quem não conhece, acho que tem em todo o Brasil. Não sei. Mas aqui em São Paulo eles estão muito fortes. E tem os produtos. Eu uso bastante o requeijão deles. Porque... O meu irmão, como ele fez a bariátrica, ele tem que comer requeijão agora todo dia. E o requeijão, né? E o requeijão todo dia é muito bom. Tem uma textura boa e o light também bem gostoso. Porque geralmente o light não é muito bom, né? Mas o deles é muito bom. E eles mandaram vários produtinhos. É... Creme de avelã. E creme de avelã com creme branco. Hum... Nunca de experimentar todo dia. Experimentar. E eu vou falar pra vocês. Creme de leite também. Já comprei deles. É... Às vezes a pessoa fala assim, ah, a marca própria não é bom. Gente, isso é mito, tá? Marca própria é do mesmo fabricante que faz a marca. A marca top é o mesmo. Só que muda a embalagem e põe lá no dia. Então eles tem desembordurante. Limpador desembordurante. Tem a maciante. Nossa, pra falar a verdade eu não sabia que tinha tudo isso não. Vai ficar com o som ambiente aí, viu gente? É a gata. Limpador. Limpador de uso geral a seco. Olha que legal isso. Nunca tinha visto. Tá difícil ali. A gata tá subindo em cima da câmera. Uma coisa linda. Passa fácil, ó. Para passar a roupa. Você vê que vocês sabem que eu não faço roupa, né, Nani? Porque passar a roupa também não é o que ele deu, não. É... Antisséptico bucal. Olha, não tem muita coisa em dia. Sabonete líquido. Sabonete líquido. Ó, agora eu também vou querer dois. Eu vou experimentar um. Sabonete natural. Hidratante. Saco de lixo. Demaquilante. Toalhas unedecidas. E tenho... Loção hidratante. Nossa, tem coisa aqui. Não sabia que tinha tudo isso não. Olha o dia. E deu uma sacolinha, uma eco bag. Porque eu adoro esses eco bag. Porque eu detesto usar a bolsa. Então, quando eu saio, eu pego e enfio tudo esse uma eco bag. E roubo. Eu não gosto de usar a bolsa. Olha, eu não quero saber o que é isso aqui. Depois eu falo isso. Tudo eu vou colocar no Instagram. Aí eu coloco lá. Vocês... Eu vou experimentar. E vou ver se é bom. E eu falo pra vocês. Porque esses produtos... A maioria deles eu não usei. Inclusive. A ponto doce também que eu falava. Sabe como eu conheço a ponto doce? Pela Kitchen for Dummies. Ela vive experimentando as coisas deles. E ela aposta lá. E eu falo, gente. Aonde tem uma ponto doce. Porque eu preciso experimentar tudo o que eles tem lá. E aí eles foram lá e levaram uma sacolinha para cada um de nós. Se você mora aí na rua São Sebastião. Na Chacara Santo Antônio. Você tem uma ponto doce perto de você. Então aproveite minha amiga. Porque lá tem tanta coisa. Batatinhas. Eles me dão aqui de batatinha. Pão de mel. É... Chicotinho. Mais chicotinho. Chocolate com coco. Grisly. Se você não segue ainda a Kitchen for Dummies no Instagram, segue. Porque ela todo dia posta uma coisa diferente. E sabe, gente. O assim. Para quem é redondo como eu. Quando você olha uma coisa dessa. Você fala que é injustiça. Porque ela é magrinha. O corpinho. Magrinha de menina assim. Você precisa ver. E ela aposta. Toda hora ela aposta na filosofia. Mas não. Tortura. Eu sigo ela só de birra. Porque se eu fosse uma pessoa ruim, não seguia mais. Como eu gosto de caber dos novidades. E assim. Biscoitinhos. Ah, goiabinha, gente. Goiabinha que as partes da minha infância. Sempre amei esse biscoito. Sempre. Da piratê. Porque vão combinar. Da piratê é demais. Ah, não acreditou? Que veio o Stroke Waffle. E o Tic Tac. Olha. Eles. É. Tem muita coisa. Muita novidade. Ponto doze. Obrigada. A Sakura também estava lá. Trouxe. Os temperos deles. O shoyu. É. Tem coisa assim. Que não. É. Tem prato. Tem prato. Que não dá pra você trocar. É. Nas coisas. Tipo. Shoyu. As coisas. Tem que usar mesmo. E esse daqui. Eu gosto muito da Sakura mesmo. Porque eu gosto. Que não é. Tão pesado no sal. E o sabor também não é tão forte. Esse aqui. Eu gosto já direto. E também tem uns. Snacks de arroz. Com álbum marinha. Olha. Snacks de arroz. Com toque de shoyu. Arare. Deve ser coisa japonesa. Né? Se fala ele. Japonesa. E desse lado aqui. Estão já acabando. A Incai. Também. Estava lá. Se vê. As marcas. Legais. Né? Bola de limão. Ah. E eles mandaram. Para rechazar o bolo de cubá também. Porque veio cubá rumoso. E erva doce. Cubá tem que ter erva doce. E mandaram também. O temperinho deles. Para carne. Legumes. E arroz. Obrigada. A Incai. O Plasmai. Também estava lá. E eles deram. Para todos. Os que estavam lá. Não quis. Joalinha. Olha que fofo. Olha que fofo. Vamos lá. Essa etapa hora dessa vida. Opa. Não é etapa hora, né? Essa aqui é. Mas a gente pode usar. Etapa hora é um pouco caro. E dura a vida inteira. Nada contra. Mas eu não gosto de nada que dura a vida inteira. Nem a gente pode usar. Nem a gente pode usar o pico dele. Então. Eu não sou muito fã. E esse daqui eu ganhei no sorteio. Que teve sorteio também. Além de tudo isso. Ainda tinha sorteio. De massa de café. De augurteira. A Izumi estava lá também. Então. Ainda teve um monte de sorteio. É que a gente teve que sair um pouco antes. Mas quem ficou no final. Pelo dia. Se deu mais sorte. E eu ganhei. No sorteio que estava tendo. Eu ganhei um. Os kits da Clas Vale. Que é também muito bom. Os potes deles. Tem um clássico bem resistente. E é bem bom. Eu gosto. A Oliveira também estava lá. E a Oliveira tem uma coisa que eu. Amo. Que é essa balinha aqui de banana. Gente. Como eu amo essa bala de banana. É a única bala que eu gosto. É a de banana. É. E eles mandaram a bala. Mandaram a bananinha cremosa. Eu amo doce de banana. Acho que é porque não é tão doce né. Porque não precisa tanto açúcar. Porque a banana já é doce. É delicioso. Então. Bala de banana. Mandaram doce de leite. Doce de banana cremoso. Balinha. E mandaram. Chupe chupe de doce de leite. Eu não sei. Mas eu acho que os kits que eu vou levar. Para o nosso piquenique vai estar bom também. Vocês. Eu acho. Eu sinto isso. Você acha isso também. Eu acho. Eu também acho. Eu já sempre vi. A Iocke. Trouxe o brownie deles da Betty Crocker. Nossa. A Betty Crocker. Essa marca da Iocke. É tão antiga né. Eu lembro quando era mais rock shopping. Eu já conhecia essa marca. Hum. E é brownie. Hum. A Mococa também estava lá. Levou o leite deles. Leite da Mococa. Creme de leite. Chocolatado. E leite condensado. Leite condensado eu uso direto da Mococa. Do leite também. Do leite. É. O leite também. Chocolatado no Mococa né. Isso é desnatado. Isso aqui é integral. A gente precisa ser desnatado. A Ultrapan levou para nossos suquitos. Suco de cranberry. Nossa. Trouxe os Red Bull também. Opa. Não é Red Bull. É Power Bull. A Mococa. É que eu não entendo essas coisas né gente. Pra mim. Aí você vê só. A gente tem mania. É só uma marca. A gente olha e já fala. É que nem os produtos de limpeza do dia. Essas coisas. A gente pensa que é só aquelas marcas famosas. Mas tem muita marca. E tem muita marca boa. Eu não entendo disso. Porque eu nunca tomei. Mas quem toma diz que é bom. Vou levar também. Porque eu vou pôr no kit. Porque esse eu não costumo tomar. Olha esse daqui ó. Doctor. Alivia Ressaca. Também nunca tive ressaca. Mas né. Quem é acostumado. Porque contém cafeína. Sais minerais. Rico em vitaminas. E com glicose. Quer dizer que dá aquele bufo. Encheu a cara. Que não é bom. Encheu a cara. Vai se encher. Já tem. O Doctor Up. O Crec. A Crec Crec. Também ela ficou. Mandou biscoitinhos. Os biscoitinhos da Crec Crec. São bons mesmo. E eles tem uns. É. Biscoitinhos de polvilho. Só que tem uns gostos diferentes. Esse aqui é de canela. Tem que linhaça. Tem que linhaça com o verde lim. Linhaça e amaranto. E linhaça com o quinoa. Quer dizer. Você não coloca só um biscoitinho de polvilho. Você coloca um biscoitinho de polvilho cheio de mamãe. Enriquecendo. Enriquecendo. Ficou esse biscoitinho. Quer qualquer um que com o biscoitinho. Obrigada Crec Crec. Nosso pacote aqui, dos dois que eu vou colocar no nosso. A Jaguar também Gente, sabe? Quando eu vi esse kit da Jaguar Eu fiquei pensando Quando eu comecei a fazer costura Meus tecidos cabiam tudo numa caixa dessa Eu tenho uma caixa dessa branca, né? Que a gente comprou Só pra colocar meus tecidos Porque eu pensei na minha generidade Que eu só ia ter aquele pouquinho de tecido Um pouquinho que cabia aqui Pense-se E aí eles mandaram, ó Uma Petisqueira que pode ir do freezer ao micro-ondas Olha que legal Você pode colocar as coisas aqui No micro-ondas Tem Olha, ó Um tipo de marmita Coloca aqui, né? Acho que não é de marmita Ah, não é pizza Ai, gente Vai ver essa papada mesmo Já pensava em marmita Já quer comer, já Mas é pizza Ó E tem uma pizza E tem uma queijeira aqui Toda trabalhada na No futurismo Olha Que bonita Bonita, né? A cor é bonita Gostei E ela furadinha aqui, ó Pro queijo estourar Que é bom, né? Porque fica sobrando aquela água Do queijo Obrigada, Jaguar, também Pelos mimos E me fez lembrar Quanto tinha pouquinho tecido nessa vida A sinhata também tava lá Todo ano a sinhata tá lá Com óleo de girassol Amido de milho Temperinho Pipoca A pipoca deles é muito boa também E farofim Essas farofim São temperadinhas Com feijãozinho preto Nossa Tá profal, né? Gordo não consegue disfarçar Porque só pensa comigo Isso, cercar de comer Tá mais difícil A do queboze também tava lá Meu pãozinho tava um pouquinho amassadinho aqui, gente Porque era tanta sacola pra carregar Ele acabou ficando embaixo De alguma coisa atesada Mas, Bikibold Todo mundo conhece Eu adoro esse pão aqui Esse que é mais Ele é largão assim Dá mais emoção pra comer O ventilador tá parando Eu vou cozinhar Não, ele voltou Por favor, né? Bikibold Obrigada, Bikibold Vamos agora para a Cargill Que é a detentora De todas essas marcas aqui, ó Todas essas coisas São da Cargill Óleo Maionese Molho Pipoca de micro-ondas Molho de tomate Pipoca sabor churrasco Eu gosto de pipoca Você gosta de pipoca Você já fez uma pipoca, gente? Delícia Molho de barbecue Cat-shup Pimenta com azeite Hum Maionese Mas, na verdade, não Como é que chama isso? Mostarda Eu só falei E não consegui E os extratinhos do elefante Que dá aquela cor total especial No molho Que até tem um molho tomate Pra ficar meio branco-celo, né? Uma colherzinha dele Pra ficar uma pasta Eu acho que pode Gente, vocês vão ver Assim uma frasezinha Que é a velhinha Que tá gravando E, às vezes Como é muita coisa A gente dá uma paradinha Pra poder descarregar Senão o vídeo não Não casa com o som Aí fica aquela coisa Meio perdida, assim Então, já já Eu vou